Filho da Persília Maria e do Antônio Manzotti, sempre trazendo todo o conhecimento dele, principalmente essa mensagem de paz, de esperança e muito consciente do país que ele vive e dos problemas que a gente enfrenta. Afinal, a música há quanto tempo ela faz parte do culto na Igreja Católica Apostólica Romana? É um dos meus tempos de coroinha, seja o canto gregoriano, os corais, e sempre foi uma maneira de levar através da música a mensagem, ela é muito mais forte, né? Sem dúvida faz parte desde o início da Igreja. Lembrando que os salmos, eles não eram proclamados, eles eram cantados, entoados. Então isso foi entrando no judaísmo, do judaísmo para a Igreja, para o catolicismo. E eu percebi também, Fausto, que é impressionante como pela música, com a música, você atinge áreas do ser humano, do coração, da alma, e você acaba elevando. E eu fiz da música um grande instrumento de evangelização no show, nos eventos. E quanto tempo já faz isso? Porque a gente já se conhece há uns 20 anos. Há uns 20 anos. Eu tive o prazer de receber de você o Triplo Platina em 2011. Quantos livros? 26 livros. 26 livros, programas de rádio. A vantagem do Reginaldo é que ele é muito coerente no que ele faz. Tem critério, tem objetivo, é por isso que ele tem esse respeito e a vaidade não tomou conta dele, qualquer que seja a profissão. E ele consegue se manter com esse perfil que é muito importante e é tão raro nos nossos tempos. E ele consegue se manter com esse perfil que é muito importante e é muito importante. E ele consegue se manter com esse perfil que é muito importante.